E aí, pessoal, bem-vindos ao programa WASH. O nosso universo é maravilhoso e tem centenas de formas muito divertidas de contar a história do nosso sistema solar. Hoje, eu vou trazer uma dessas histórias para vocês. Ela está acontecendo na Escola Estadual Vitor Meireles, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Nela, sete estudantes do ensino médio e dois professores estão trabalhando junto com a equipe WASH para construir um jogo. A gente está trabalhando juntos, mas cada um da sua casa, que vocês sabem, né, gente? Durante a pandemia do Covid, cuidar da saúde com isolamento social é fundamental. E vocês podem contribuir para construir essa história com a gente. É só acompanhar a gente nas mídias sociais e no nosso site. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vocês sabem o que significa WASH? O nome WASH é uma sigla formada pelas primeiras letras das palavras, workshop e aficionados em software e hardware. Workshops são oficinas, encontros de pessoas que gostam e têm interesses em comum por temas variados. Aficionados são aqueles que gostam muito de uma coisa, têm interesse e curiosidade sobre um assunto. Software são programas, jogos, aplicativos. Workshops são sistemas, no geral, conjuntos de ideias, como o Minecraft, o Scratch, o WhatsApp. E hardware são máquinas, fios, botões, ecrãs e tudo mais que você consegue tocar de uma máquina. Nós desenvolvemos oficinas de cultura digital que unem linguagem de programação através de jogos e animações no Scratch, audiovisual, computação gráfica e o STEAM, que é uma sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Além disso, nós também temos projetos de pesquisa desde o ensino médio financiados por meio de bolsas e gerenciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, um órgão muito importante e responsável por muitas das produções científicas do nosso país. Quer saber mais? Então acesse o nosso site em www.wash.net.br A Escola Estadual Vitor Meirelles adotou o Programa de Ensino Integral de São Paulo e conta com professores de todas as áreas do conhecimento que atuam de forma conjunta, criando espaços para aprender, questionar e criar. A escola oferece aulas práticas em laboratório e diversas atividades que enriquecem a experiência dos alunos, preparando-os para a vida profissional e comunitária. O objetivo é incentivar pesquisa científica, participando e apresentando seus projetos nas feiras de ciência em diversas oportunidades. Nesses espaços de atividades, as ciências e as artes estão sempre conversando e é aí que a parceria entre a escola e o Programa Wash se completa. O projeto remoto desenvolvido com a equipe dos alunos e bolsistas da Vitor Meirelles e que vamos apresentar agora tem como tema o Sistema Solar. Reunimos um grupo de alunos e bolsistas interessados em multiplicar o conhecimento adquirido junto ao Wash e criamos oficinas e tutoriais usando o Scratch como base para apresentar a linguagem de programação e a técnica de animação e stop motion para o pessoal. A ideia central é estimular a produção de narrativas de caráter científico, porque o ponto de partida desse trabalho é sempre a organização do conhecimento. Com a ajuda de dois professores da escola, os alunos pesquisaram conteúdo científico sobre o tema, sugeriram ideias para a narrativa, criaram roteiro, cenário, jogos de computador e bonecos articulados produzidos com materiais encontrados em casa para serem animados e incluídos como personagens nos jogos. Imagina você ter uma ideia e conseguir, com a ajuda de colegas, de grupo, professores da sua escola e equipe Wash, tirar ela do papel e transformar em jogos todos os cenários e personagens que você imaginou ali, na tela do seu computador. Ei, olha a Luana! Oi, Luana! Oi, meu nome é Luana. Eu participo da história e dos jogos que os meninos criaram. Eu sou uma personagem dos jogos e da animação dos meninos. Eu sou uma estudante como vocês, que ama a astronomia. Eu viajo no tempo para ajudar o Wash Ip e um astronauta que está perdido em um cinturão de asteroides. Eu vou contar para vocês o enredo desse projeto. A Luana estava na escola, em tempos de não isolamento, fazendo um trabalho sobre o sistema solar. Foi quando vi um relato de que alguns colegas haviam se perdido num antigo parque de diversões perto da sua casa. O mais interessante dessa história é que quando os alunos foram encontrados, eles contaram uma experiência única e cheia de aventura envolvendo uma viagem no nosso sistema solar. Acreditam? Pois bem, lá vai a Luana se aventurar em busca dessas experiências. Ela quer muito descobrir esse mistério. O que será que a Luana irá descobrir? Quais obstáculos terá que enfrentar? Pessoal, para vocês também poderem desvendar o mistério, eu tenho uma dica. É só acessar o site do Wash, www.wash.net.br, que você encontrará a continuidade dessa história e também encontrarão muitos jogos sensacionais. Valeu, Will! Foi ótimo estar aqui no Ciência e Cultura. Até a próxima! Música 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 Ciência, cultura, vamos brincar.